E a animação, a descontração, esse período tão especial traz outros temas especiais para o nosso programa. Estivemos aqui na Praia Vermelha, em Santa Catarina, na região aqui de Penha, da Armação, e nós tivemos a possibilidade de bater um papo com o Dr. Paulo Roberto de Souza, nosso médico, nutrólogo, que várias vezes participou do programa durante o ano de 2019, e a gente traz uma retrospectiva dos temas, da importância, do conhecimento das informações ligadas à nossa saúde. Vamos acompanhar? Estamos fazendo uma visita hoje, o Dr. Paulo Roberto de Souza, nosso médico, nutrólogo, atende junto à Clínica Reabilitária, um grande parceiro do programa Vera Toledo, também durante todo o ano de 2019. Mas muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, Vera. O convite foi feito e você veio aqui para a nossa morada de praia para finalizar o ano com chave de ouro. Com chave de ouro, como merece. Realmente, ano passado eu já estive aqui, também nessa mesma época, a gente veio durante o dia, dia lindo. Aqui atrás é o mar, é um lugar incrível. As crianças estão ali no pátio, você vai ver o Chico por aí, que é o cachorrinho. Estamos em família, na verdade, não é isso? Exatamente, época de Natal é época de família. E mesmo assim, a gente veio até aqui para a gente conversar um pouco sobre essa área da medicina tão importante, sobre as especialidades que o Dr. Paulo fez nesse ano de 2019, que a própria Clínica Reabilitária também desenvolveu, com a nossa Dermato, a Dra. Bruna e com tantos outros profissionais que fazem parte da equipe, mas de uma retrospectiva na sua área, doutor, o que você destaca neste ano? Bom, velho, esse ano foi um ano bem especial na parte da Nutrologia, porque muitas coisas, muitas técnicas novas foram implantadas na clínica, muitos exames novos para a gente fazer novos diagnósticos, como o ultrassom, para ver massa magra, massa gorda, como a Poliscan, que foi o último programa que a gente fez, sobre a termografia, para ver todo o corpo, vários tipos de doenças. Enfim, esse ano foi um ano bem produtivo, onde a gente também fez várias pesquisas, fez vários cursos de especialização, para que a gente possa dar o melhor tratamento para o nosso paciente. E finalizando agora, no final do ano, até eu gostaria de conversar contigo sobre isso, que foi aprovado pela Anvisa a liberação do canabidiol, que é a substância que é retirada da planta do canábis, e que estava proibido no Brasil, foi liberada agora, inclusive em fevereiro eu iria a Lisboa, onde terá um congresso internacional, sobre o uso do canabidiol, onde tem várias patologias que podem ser usadas essa substância, e que tem um efeito muito positivo, como um antiespasmo, pacientes que têm doenças crônicas, como esclerose lateral miotrófica, como doença de Parkinson, inclusive para estresse, eu conversei inclusive com paciente que já está usando, que trouxe de fora, liberado, isso tem que ser pela polícia, até agora vai ser liberado, claro que a Anvisa tem que liberar um médico para prescrever essa substância, e através dessa substância ele pode levar à diminuição do estresse, porque ele relaxa, ele faz melhorar o sono, melhorar a qualidade do sono, faz diminuir o nível de estresse, então a gente pode começar a usar essa substância em doses adequadas, para diminuir o uso de ansiolíticos, como esses ansiolíticos que todo mundo usa para dormir, ou como calmante. Então isso é uma coisa nova que surgiu no Brasil, e que foi liberada e que vai trazer grande benefício para o nosso paciente. Tudo nesse mundo, tudo é algo interessante, tem o seu porquê. O problema é que a gente exagera em praticamente tudo. A comida, por exemplo, os alimentos, a gordura, um exemplo, o doce, é importante, o que não pode é ter o abuso, ou ter a utilização certa. Eu estou falando aqui do canabidiol, que é uma substância extraída do canábio, da maconha. Não é o uso da maconha. A maconha tem várias substâncias dentro da planta que são maléficas para o nosso corpo. Mas além disso, temos várias outras substâncias que surgiram nesse ano, que está surgindo com força total, como a curcumina, como o uso bastante grande do ômega 3, como as substâncias anti-câncer ou preventivas de câncer. Então, a nutrologia está se integrando cada vez mais dentro da medicina tradicional para que a gente possa dar uma melhor qualidade de vida para o paciente, que a gente possa dar uma prevenção para evitar que a genética se prevaleça. Então, as nossas doenças têm o fator genético que vai fazer a pessoa ter uma doença ou não, mas com a alimentação e com a suplementação, a gente consegue fazer com que as pessoas tenham um quadro de prevenção antes de surgir a doença. Algo muito especial, esses dias eu estava conversando com um grupo de pessoas, uma média de 40, 50 anos de idade, e tem no mesmo grupo dois casos de pessoas com problemas seríssimos, que estavam se sentindo cansados, não estavam mais levantando na cama, indisposição, tudo, e o resultado era falta de vitamina D. Gente, nós não levamos em consideração esses nutrientes, essas questões do nosso organismo, e pode às vezes a gente estar achando que está com uma ansiedade, que está com uma depressão, que está com um problema até, vamos dizer, de saúde mental, e na verdade está faltando, são esses minerais, essas substâncias no organismo. A vitamina D até está sendo muito estudada agora, inclusive todos os laboratórios têm medicamentos à base de vitamina D, até então a vitamina D sempre foi considerada como uma vitamina, hoje a gente considera a vitamina D como um hormônio. Então a vitamina D tem vários fatores que agem no nosso corpo, em várias reações químicas, e a vitamina D não é mais simplesmente aquela vitamina que a gente pegava do sol. Tanto é que eu tenho vários pacientes que são empresários, que pegam sol, por exemplo, no final de semana, em barco, ou fazendo algum esporte aquático, e tem uma vitamina D baixa. Por quê? Porque o estresse faz com que a vitamina D baixe. Então a vitamina D está embutida na área do estresse, do cortisol, da adrenalina, noradrenalina, ali ela faz essa prevenção e faz com que, quando as pessoas têm muito estresse, a vitamina D está lá embaixo. Por isso que é muito importante você visitar a clínica reabilitária. Por isso que o Dr. Paulo destacou aqui, logo no início da nossa entrevista, a importância desses equipamentos, dessa tecnologia, desses exames que traz essa avaliação do ser humano, para ver qual o tipo de substância que ela está tendo dificuldade, está tendo deficiência ou não está absorvendo. Tudo isso é analisado. É, dentro daquilo que eu sempre falo, inclusive eu mando um vídeo para o paciente, quando ele marca a consulta, que a gente avalia o grau de oxidação de cada paciente, porque a gente está, na realidade, enferrujando, a gente está oxidando, e os fatores oxidativos, como o estresse, o álcool, o cigarro, a poluição, enfim. A gente avalia o grau de inflamação crônica, avalia a resistência à insulina, se tem tendência a aumentar de peso, tendência a diabetes, a parte dos metais pesados, que a gente já falou muito nesse ano, que cada vez mais a gente tem visto pessoas com intoxicação metal pesada, o alumínio está gigante, a quantidade de alumínio, porque a água é contaminada por alumínio, pelas nossas panelas, desodorante, spray, enfim, alumínio tem muita grande quantidade de alumínio. A gente avalia a parte digestiva, a flora intestinal, que está sempre desregulada, porque o estresse faz isso, a alimentação, o uso de antibióticos, a gente avalia os neurotransmissores e a parte hormonal. Com esse apanhado geral, a gente consegue fazer um apanhado bem grande do paciente, e ele se sente bem avaliado, e no final ele sente a melhora. Esse fator que você falou do estresse, a quantidade é enorme que a gente vê todo dia no nosso consultório, pacientes que já chegam lá com fadiga crônica, e já chegam com um quadro assim, de não conseguir mais quase levantar da cama. Bom, gente, então é isso. A partir de agora, e o bom é que a gente tem essa novidade, o quadro do ano de 2020, cuidando da saúde, com a nutrologia, com a clínica reabilitária. Vamos falar do nosso sono, vamos falar da nossa qualidade de alimentação, vamos falar do nosso peso, vamos falar das substâncias, vamos ter o entendimento, as informações direto com o doutor Paulo Roberto Souza no programa Vera Toledo. E a gente fica muito feliz. Obrigada por nos receber aqui mais uma vez, desejo a família toda, e a família reabilitária, sua família aqui, né, também, seus pais, sua família toda. Feliz Natal, um excelente ano novo, doutor. Eu que agradeço a sua presença aqui, você, a sua filha, e agradeço também a presença de todos que nos ouviram, nos escutaram esse ano de 2019. Que 2020 seja um ano muito maravilhoso, com muita saúde, muita paz, muita energia, e que a gente consiga desenvolver um ano com muito estudo, com muitas terapias novas, que a gente possa se sentir bem, e ano que vem tem uma novidade, que depois a gente vai contar em janeiro. Obrigado a todos e um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo.